Olá, eu sou o Leandro e sejam bem-vindos ao meu canal. Teremos aqui muitas artes, tutoriais e técnicas, análises críticas, pensamento livre e sem dogmas. E é claro, bastante entretenimento. Canal Arte Brutal. Olha, nós chegamos na parte da ponte aqui e nós vamos atravessar ela. É uma ponte muito legal de fazer a travessia. Olha a Graziella aí. Está com coragem, Gra? Vou colocar a câmera pendurada. E agora nós vamos andar ver aqui. É assim mesmo, essa ponte balança um pouquinho. Não, não é um pouquinho não, eu não quero ir até lá não. Pois eu vou. Ah não, então vai. Vem, aqui a minha mão está aqui. Não, não querem não, estou com medo. Aqui atravessando a ponte. Graziella foi com um pouco de medo, eu vou ir e voltar para ela ver que é seguro. E na hora que eu voltar ela vem comigo. Eu estou segurando a ponte bem com a mão. Tem a aliança, a aliança vai arranhar um pouquinho. E aí. Travessia muito tranquila, muito fácil, totalmente seguro aqui no Parque do Sapo Gaia. Aí, cheguei do outro lado. O tripé vai ficar aqui, enquanto eu vou lá buscar a Graziella. A bolsinha também não tem nada dentro. Agora eu vou voltar para buscar a Graziella. Aí. Graziella, pode vir. Teve uma vez que eu vim aqui em 2009 e tinha uma cachoeira fina correndo aqui. Nesse pedaço aqui, tem um grudinho ali embaixo. Aqui está cheio de musgo, muito lodo ali. E eu subi ali em cima, eu escalei por esse lado daqui. Aqui embaixo, lá embaixo, eu caminhei, passei aqui por baixo da ponte. Passei por essas pedras aqui. Eu tirei até uma foto nessa pedra aqui. E para o outro lado. Vem atravessar. Vem, Chuka. Vem, Chuka. Não.